Tem mais samba Tem mais samba no som que vem da rua Tem mais samba no peito de quem chora Tem mais samba no pranto de quem vê Que o bom samba não tem lugar nem hora Coração de fora, samba sem querer Vem que passa, Deus sofrer Se todo mundo sambasse, seria tão fácil viver Vem que passa, Deus sofrer Se todo mundo sambasse, seria tão fácil viver Tem mais samba no encontro que na espera Tem mais samba a maldade que a ferida Tem mais samba no porto que na tela Tem mais samba o perdão que a despedida Tem mais samba nas mãos do que nos olhos Tem mais samba no chão do que na lua Tem mais samba no homem que trabalha Tem mais samba no som que vem da rua Tem mais samba no peito de quem chora Tem mais samba no pranto de quem vê Que o bom samba não tem lugar nem hora Coração de fora, samba sem querer Vem que passa, Deus sofrer Se todo mundo sambasse, seria tão fácil viver Vem que passa, Deus sofrer Se todo mundo sambasse, seria tão fácil viver Se todo mundo sambasse, seria tão fácil viver Se todo mundo sambasse, seria tão fácil viver Se todo mundo sambasse, seria tão fácil viver